Então a gente vai falar agora sobre álgebra relacional. E essa aula é muito interessante porque a gente vai entender uma das coisas fundamentais em banco de dados, que foi bastante revolucionária, que foi o seguinte. As linguagens de Query como SQL, elas tomaram como base uma álgebra. Por quê? Porque a construção que o Code fez lá atrás, quando ele lançou o modelo relacional, foi um negócio que foi inovador em vários aspectos, que antes as pessoas não tinham pensado nesses termos e depois a área de banco de dados foi evoluindo e é por isso que o modelo relacional fez tanto sucesso. A ideia básica era o seguinte, olha, eu tenho um modelo formal, baseado na teoria dos conjuntos. E eu tenho também um modelo formal para definir as operações sobre os dados. Querem ligar o ar? É melhor, né? Espera aí, vamos fazer assim então? Vocês me ajudam fechando as janelas aí? Não deixa eu ter um frio não, hein? Hã? Não estou muito frio. Mas não é bom, cara. Porque aí se você acorda. Ah, então não é tão difícil. Eu vou levar um... Ué? Você está botando, foi? Está botando o lugar? Não. Não. Eu quero comprar o papel. Ah, o papel do papel. Ah, uma corredinha de nível. Ah, uma corredinha de nível. Não, miserável. Olha. Olha a corredinha de nível. Aê. Está ligado aí? Pegou aí? Pronto. Então, a história bonita é que ele diz assim, bom, mas tem também toda uma formalização para a forma como eu opero sobre os dados. Certo? E isso deu suporte a um monte de coisa que veio depois de banco de dados. A parte de query. Então, vocês vão identificar aqui comigo que toda aquela coisa que a gente estudou em SQL, ela tem um fundamento na álgebra. Então, você tem a álgebra lá e no cálculo que a gente vai falar depois. Tem a álgebra. Aí, tudo isso gerou, deu origens à parte de query. Está certo? Também. E outras coisas que a gente vai estudar mais para frente. Otimização de consulta. Tem um monte de coisa lá na frente e a gente vai usar essas bases formais aqui. Então, no fundo, no fundo, o que que o Code e outras pessoas, outros pesquisadores na época, eles fizeram? Eles começaram a dar uma sustentação formal para a disciplina de banco de dados. Que foi muito importante, porque a gente deixou de ser programadores, deixou de ficar fazendo um códigozinho, linguagem baseada no que eu acho que é o mais legal, e passou a trabalhar em conjunto nessa sustentação formal. E é por isso que a gente estuda ela. Ela é muito importante. É claro que eu vou mostrar para vocês aqui a sustentação formal do modelo relacional. Certo? Mas a gente vai ver, mais para frente, que isso serve como inspiração ou como referência para os vários outros modelos que foram surgindo depois. Inclusive pelo sucesso e pelo poder que alcançou esse modelo. Ok? Tá. Então a gente começou do que a gente falou nas últimas aulas sobre linguagens de query. Eu disse que ela tem uma fundamentação formal, ela subsidia a otimização, etc. Eu falei sobre ser turicompleto, lembra? Toda aquela história. Eu falei, a gente está revendo o caso dos táxis, né? Que a gente também vai trabalhar aqui, certo? Aquele mesmo caso, a gente já mexeu várias vezes nele, então eu não preciso reexplicar ele todo, né? É aquela história de cliente particular, empresa, táxi, corrija. Bom, então a álgebra relacional, ela, vocês vão reconhecer, ela é bastante inspirada na teoria dos conjuntos, tá? E ela tem dois tipos de operações que a gente vai realizar sobre as relações, né? Que a gente vai chamar aqui de tabelas, certo? Que são as operações unárias, tá? Então são aquelas operações que só tem um operando, como a projeção, a seleção, certo? E as operações de conjuntos. Bom, as operações de conjuntos, então, as operações de conjuntos, geralmente vão envolver dois caras, tá? É, união, interseção, diferença, produto cartesiano, tá? É, operações binárias. Bom, as de conjunto, elas também são binárias, tá? Mas aí eu separo aqui as binárias, porque a gente vai ver que elas não existiam lá na teoria original de conjuntos, mas elas foram acrescentadas aqui agora, que a gente está falando da álgebra relacional. E outras operações, tá? Então a álgebra, ela vai introduzir no modelo que a gente estudou lá no começo, essas operações e vai criar toda essa sustentação formal para a gente construir o resto. Então vamos começar a brincar com ela. E aí vocês vão começar a perceber que a álgebra, ela tem uma correlação muito forte com o SQL, tá certo? Apesar de eu ter mostrado primeiro o SQL, porque é melhor você ver primeiro o negócio sendo executado para depois estudar isso algebricamente, na verdade a construção é feita ao inverso. Primeiro você monta o modelo formal, e depois você projeta uma linguagem que reflete esse modelo, tá certo? Então não foi ao contrário como a gente está vendo aqui na aula. A gente veio aqui na aula para uma questão didática nessa aula. Então a primeira operação, ela é a projeção. É importante vocês aprenderem a escrever ela, certo? Por que é importante? Porque a gente vai estudar várias coisas mais para frente que dependem dessa álgebra e que eu preciso que vocês entendam como é que se escreve, certo? Então o pi, o símbolo pi é o símbolo da projeção na álgebra, certo? Você coloca pi, aí no subscrito você coloca quais são os campos que você quer projetar e entre parênteses você coloca a tabela, certo? Por exemplo, Tx. O que vai acontecer aí? ele vai fazer uma projeção. Então essa é uma operação de projeção que de uma certa maneira eu já tinha mostrado quando a gente fez em S-CAD. Então essa operação em álgebra vai fazer o quê? Ela vai retornar isso aqui. Notem que agora a gente está falando de uma álgebra, certo? Então, qual é a entrada dessa operação? É uma tabela, certo? Qual é a saída dessa operação? É uma nova tabela com a projeção, certo? E aí eu já tinha falado para vocês que ela é fechada no sentido de que toda a operação, certo? Sobre uma tabela gera uma nova tabela, certo? Ah, mas toda álgebra é fechada? Não, nem toda é. Mas essa aqui é, certo? Ela sempre gera uma nova tabela. Isso é extremamente importante no modelo relacional. Isso vai dar várias vantagens para a linguagem como por exemplo, como a gente vai ver a gente pode ir compondo operadores compondo operadores, compondo operadores um sobre o outro por ela ser fechada, certo? Bom. Então, tudo bem aí? Aí, vem a operação de projeção que eu não sei por que está essa maluquice aí porque está com o negócio da seleção ainda aí. Ah, não, desculpa, essa tem razão. Você já viu a razão? Não, eu não tinha falado. Eu esqueci que eu fiz isso. Essas minhas malucas são o seguinte. O resultado não é aquele lá, não. Pelo seguinte. Vocês estão vendo que tem duas linhas iguais, certo? Tá? Então. No modelo formal, não há tuplas iguais. Concordam comigo? Lembra que eu falei isso? Esqueçam a SQL. Eu não quero saber de SQL. Eu estou falando do modelo formal. Não tem negócio de distinct estilo não distinct aqui. Não existe isso na álgebra, tá certo? Na álgebra, não há duas tuplas iguais. Não há. E bom. Ah, mas eu queria. Vai ficar querendo. Não tem. Certo? Certo? Então, significa que no resultado da projeção, na verdade, essas duas tuplas que são iguais vão ser só uma. Então, a saída real da projeção não é aquela que eu mostrei. É essa aqui. Onde eu não tenho duplicidade de tuplas. Vocês entenderam? Tá? Que é a álgebra. Porque o modelo relacional não permite isso. E isso tem raízes com a teoria dos conjuntos, tá? Tem um livro. Se alguém gosta dessa parte, né? Tem a galera de teoria aqui. Quando começa a ver isso aí, brilha os olhos, né? É que nem o cara que gosta de comer peixe na quaresma, né? Tem gente que está fazendo penitência, mas tem gente que está feliz, né? É isso aqui. Então, o cara do formato diz, ah, isso é muito legal. Então, tem um livro inteiro, se alguém quiser, que mostra todas as raízes formais de banco de dados, tá? E aí vai mostrar toda a raiz por trás da teoria dos conjuntos, pra lá, certo? Aí você pode, inclusive, eu posso, se alguém quiser, no fim da aula eu dou um nome pra você passar a passo a ler no livro. E deve ser bem legal. Certo? Tá. Apenas pra o nosso uso interno aqui de algumas operações que eu vou fazer, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar uma projeção da tabela de clientes particulares. Você lembra clientes particulares? São aqueles que têm CPF porque ele é uma pessoa, né? Então, eu fiz uma projeção pegando só o ID e o nome, tá? E eu vou renomear essa tabela pra C1. Lá na frente eu vou mostrar pra vocês como é que renomeia. Eu não mostrei ainda, mas considere que eu renomeei essa tabela pra C1, tá? E eu vou fazer uma projeção do cliente e empresa. Também só pegando o ID e o nome e eu vou chamar essa tabela de C2, tá? Vocês estão vendo que esse negócio de projetar é bastante poderoso porque eu posso, por exemplo, como eu fiz aí, pegar duas tabelas que têm formatos diferentes e colocá-las no mesmo esquema, né? Ela tem o mesmo esquema agora, as duas. E isso é de propósito, tá? Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Bom, vamos ver outra operação agora. É a seleção, tá? Ô, peraí, perdão. Ainda não. Tá todo zoado esse slide. Ou não? Não tá, não tá zoado. Então, a operação de projeção ela se reflete no comando select que a gente viu nas aulas passadas. Nesses campos aqui, lembra? Então, a projeção é feita assim no select. Ok? Agora vamos falar de outra operação da álgebra, que é a seleção. O que é a seleção? Bom, a seleção é quando a gente faz um recorte horizontal da tabela, tá certo? Então, uma partição horizontal. Então, eu quero cortar um pedaço horizontalmente. Como é que ela funciona? Ela tem esse símbolo de sigma, não é isso? Vai corrigindo aí, Cleber. Você que sabe o nome de todas as letras gregas, tá? Às vezes eu esqueço uma letra grega e falo qualquer nome. É sigma essa, não é? Então, esse símbolo de sigma, ele representa na álgebra uma seleção, certo? E aí, subscrito, você vai botar qual é a condição de seleção, certo? O que ele vai fazer? E dentro do parênteses, você coloca a tabela que você quer. O que ele vai fazer? Ele vai pegar as tuplas que atendem à condição de seleção, certo? E este vai ser o resultado da seleção. Tudo bem? Todo mundo entendeu? A mesma coisa acontece no select, essa seleção, essa operação algébrica de seleção acontece no select quando eu estabeleço condições ali no where, mas é muito importante vocês saberem que essas operações no where, elas não podem ser operações de join, né? Então, igualar um campo de uma tabela para outra, isso não é seleção, tá certo? Então, exceto a operação de join, né? Sobre uma certa perspectiva, aquilo poderia ser considerado seleção se você considerasse que tem um produto cartesiano e uma seleção, certo? Mas a gente vai falar disso depois. Então, aquilo que você escreve no where é uma seleção, certo? É algebricamente uma seleção. Tá? Bom. Então, antes de ir para a frente, a gente vai fazer uma brincadeira aqui agora. Que é assim, ó. Eu queria aqui, algebricamente, eu vou relembrar aqui, tá? Eu queria a marca e o modelo de todos os táxis, mas eu quero só a marca e o modelo. De todos os táxis que tenham de fabricação acima de 2 mil. Como é que você faria isso, algebricamente? Tenta escrever aí no papel. Oi? Tenta escrever algebricamente isso. Vou abrir aqui meu... Oi? É, eu quero com a fabricação acima de 2 mil. Só que eu quero só a marca e o modelo. Eu não quero todos, certo? Na verdade, para você saber como você escreveria essa sentença em álgebra, você tem que lembrar uma coisa que eu falei nessa aula aí. Nessa aula de hoje, você tem que lembrar para você entender como você escreve essa sentença em álgebra. que tem a ver com a definição formal da sentença. Essa parte é bem divertida. E vai ficando mais divertida, hein? Então, M e O, 410. Hoje é dia? 23. 23. Está acabando o mês já, galera. Conseguiram fazer? Bom, para vocês fazerem isso, que princípio vocês precisariam usar sobre o que eu falei? Qual é o princípio? A projeção. Primeiro tem que usar a projeção, né? Para selecionar só a marca e o modelo. Se você usar a primeira projeção, você não vai conseguir fazer o que eu pedi. Não. Não tem como usar a projeção, depois removerar, depois usar a seleção. Qual é o problema se você usar a primeira projeção? Me diz aí. Vai perder um ano de fabricação, porque é uma tabela nova. Vai perder um ano de fabricação, aí você não consegue selecionar. É divertido isso, né? É isso aí. Não. Você tem que primeiro selecionar, depois se projeta. Certo? Então, vamos selecionar primeiro. Aí, a brincadeira é assim. É só para eu tirar onda com a minha canetinha. Eu nem precisava fazer tudo isso, mas como eu quero tirar onda. Eu vou botar o TX aqui. Certo? Essa é a minha fonte de origem. Então, eu comecei pelo TX. Certo? E aí, eu faço minha seleção. Sigma. Ano FAB. Maior que 2000. Certo? Isso eu já tinha feito. Aí, você diz. Mas, André, você quer só a marca e o modelo. Eu tenho que fazer uma projeção. Concorda? Que princípio eu vou usar aqui para saber como fazer uma projeção sobre isso? Se eu fizer uma projeção, eu gero uma nova tabela porque a áudio abre e fechada. Concorda? Então, se a áudio abre e fechada e isso gera uma nova tabela, eu posso colocar isso entre parênteses e considerar isso uma tabela? É essa a grande sacada. Entendeu? Não, isso parece uma bobagem, né? É uma grande. É isso. É uma sacada, velho. Isso é um negócio, bicho. Quando vocês olharem o que eu consigo fazer com isso, é sensacional. Realmente. Parece bobagem, mas não é. Tá? Então, aí agora eu taco uma projeção aqui. Então, eu vou... Ó, vamos parar de brincadeira. Só porque eu tô usando a caneta e ele tá com ciúme hoje. Marca. E modelo. Certo? Então, vê. Isso é... Nesta simplicidade, a álgebra consegue fazer coisas bem poderosas. Então, você vai dizendo, bom, se o resultado de uma seleção é uma nova tabela, isso vai ser operando de uma próxima operação, que pode ser uma projeção, por exemplo. E assim por diante. A gente pode brincar disso infinitamente. Certo? Então, isso é muito importante. Tá? Como eu falei pra vocês, vejam, um dos grandes sucessos do modelo relacional, né, que é uma coisa que ninguém tinha pensado na época, é, a gente não tá aqui brincando de fazer linguagemzinha. Certo? Ah, eu vou fazer uma... Não, não é isso. Eu quero construir um modelo conceitual, um modelo abstrato, um modelo formal, e em volta disso, depois, a gente vai construir as coisas. Então, beleza. Então, agora vamos falar de união. União é aquela coisa que vocês já viram em conjunto, né? No colégio, né? A gente estudava isso no colégio. Vocês estudaram a teoria dos conjuntos no colégio? Lembra os bons tempos? Não voltam mais. Mas então, ainda vão ser estudado a união. É por isso que eu fiz aquelas... Lembra que eu fiz duas projeções e dei um novo nome? C1 e C2? Lembra disso? Eu fiz pra poder usar aqui. A operação de união, ela exige que as duas tabelas envolvidas tenham o mesmo esquema. Ponto. Tem que ser. Certo? Não é possível fazer união com tabelas de esquemas diferentes. Tá? É por isso que eu fiz aquelas projeções antes, pra poder depois ter o mesmo esquema pra poder fazer a união. Então, a tabela de cima foi aquela tabela de clientes particulares que eu fiz a projeção e aí de baixo, empresa que eu fiz a projeção. Certo? Quando tem união, os duplicados também saem? Saem. O união implicado sai. Então, na verdade, ele vai fazer o quê? Vai pegar os primeiros, juntar com os segundos, mas vocês estão vendo que tem uns carinhas que são duplicados. As Drubal e Kinkas. Não é isso? Quem é que fica arranjando esses nomes assim, né? Já são os nomes normais. Então, as Drubal e Kinkas, eles são duplicados, mas eles só vão aparecer uma vez, porque, pelo princípio, pelo modelo, ele não aceita a duplicidade. Tudo bem? E aí tem aquelas outras brincadeiras que vocês aprenderam no colégio. Ah, o que é a interseção? É, o que tem nos dois. É esse e esse. Esse é o resultado da interseção. Tá? Eu acho que eu vou fazer uma gravação quando vocês estiverem aqui. Ah, não, está gravando. Mas é porque eu fico falando, aí atrapalha. Eu queria gravar esse som. Vocês já viram um site na internet que tem uns ruídos para você trabalhar? Já viram isso? Faz ruídos de chuva, de trem, já viram? É legal. E você vai para trabalhar. Aí tem um que é o ruído da noite, assim. Aí é uns grilos cantando. Cri, cri. Aí eu podia botar aí e gravar vocês e usar isso como usão para trabalhar. É só usar os grilos. Bom, mas é legal isso. Funciona bem. É... Tem até barulho de sites que é de televisão, sabe? Tem gente que dorme só que hoje em dia não tem mais isso, né? Que é a televisão que eu não falo mais isso. Aí como não tem mais isso, eu acho que eles agora criaram por computador para você... Bom, o que é subtração? Vocês sabem? O que tem no primeiro e o que não tem no segundo. Então aqui seria quem? As Drubal tem nos dois, Doriana tem no primeiro e não tem no segundo, então ele vai para o resultado. Kinkas tem nos dois e o resultado, então, é só Doriana. Ah, e o que tem no segundo e não tem no primeiro? Esse não entra também, tá certo? Então é só Doriana o resultado dessa subtração. Tudo bem? Produto cartesiano. A gente já brincou um pouco disso aqui, né? Como é que é o produto cartesiano? É... O primeiro com todo mundo, o segundo com todo mundo, o terceiro com todo mundo, quer dizer, é todo mundo com todo mundo. Isso é produto cartesiano. Tá certo? Então o resultado do produto cartesiano dessas duas tabelas é esse aí que vocês estão vendo na minha tela. Tá certo? Na verdade, o produto cartesiano, ele existe aqui na álgebra por uma questão de formalização, porque a gente vai criar outras operações sobre o produto cartesiano. Tá? É muito importante vocês entenderem que quando a gente está formalizando, a gente não está interessado em desempenho. Tá? Ah, mas, por exemplo, vocês vão ver que eu vou definir o join como uma combinação entre produto cartesiano e uma seleção. Ah, mas o desempenho é horrível. É, mas eu não estou preocupado aqui com o desempenho, eu estou formalizando só. Tá? Depois vai ter um momento lá que a gente vai falar como a gente trabalha no desempenho disso. Tudo bem? Então o produto cartesiano num select, a gente viu também aqui na sala, é quando eu faço o select, eu defino duas tabelas e não digo como elas vão se relacionar. Certo? Se eu não disser isso no where, então ela, o select faz um produto cartesiano. E a gente ficou aqui discutindo na sala para que serve isso também. Tá? E aí vem a junção ou join. Certo? Que a gente também estudou lá no select. Certo? O join, ele é representado por essa borboletinha aí, que deu um trabalho infernal para eu colocar aí. essa borboletinha tem algum nome, você sabe? Borboletos? Coisa em grego assim. Então, essa borboletinha é a representação do join. Certo? E aí, tem várias maneiras de você representar o join na álgebra. Certo? O join, eu vou mostrar mais, eu vou falar isso mais tarde. Então, eu poderia, se fizesse, representar, aí eu boto a borboletinha e boto o subscrito a condição que vai ligar a tabela 1 com a tabela 2. Está certo? Só para mostrar para vocês que não necessariamente no join precisa ser igualdade, não é necessariamente igualdade, apesar de o mais usual em 99,99% do estado seja igual, você pode botar outras condições. Por exemplo, eu poderia pegar, essa é uma condição absurda, tá? Mas, não sei se é absurda, mas é uma posição que eu criei só para mostrar que dá para usar outra coisa que não é igualdade. Então, eu fiz um join dizendo, eu quero fazer um join daqueles clientes cujo ID seja menor em C1 do que em R1. Certo? Então, ele na verdade faz o que? Ele faz um produto cartesiano, primeiro, que é esse aí que vocês estão vendo, tá? Depois ele filtra todas as tuplas que atendem a condição do join. Certo? Então, vocês estão vendo que todas essas tuplazinhas alaranjadas vão entrar no meu join. Certo? Tudo bem? Então, no fundo, por definição, o join ele é um produto cartesiano seguido de uma seleção da condição que você estabeleceu no join. É isso que ele é, basicamente. Tanto que eu vou mostrar mais para frente que o join é considerado uma operação não essencial. Ele é só um facilitador. Ao invés de fazer um produto cartesiano e depois uma seleção, eu faço um join porque ele facilita você expressar a operação. Tudo bem? Isso eu estou falando do ponto de vista formal. É claro que lá na frente depois do banco de dados é importante você expressar um join porque aí o banco de dados vai saber otimizar o que você quer fazer. Tudo bem? Bom. Então, mas o mais comum, obviamente, então esse é o resultado desse join. Então, nós acho que se você botar uma condição que não seja uma igualdade é possível, por exemplo, que você tenha número de tuplas não necessariamente um para um, porque é um pra um. Bom, existe um tipo de junção ou join que você chama de equinjunção ou equi-join. O que é uma equinjunção? Você só coloca no subscrito o nome do campo. aí fica subentendido que as duas tabelas que fazem parte da junção elas têm esse campo com o mesmo nome. E aí ele vai fazer uma junção comparando a igualdade deste campo. Certo? Então, nesse caso, o resultado seria somente de lauriana. Porque é a única que está nos dois lados. 17,55. Então, o resultado da equinjunção seria isso. Depois, existe a junção natural. A junção natural é representada por um asterisco. Você só escreve um asterisco. Ela é igual à equinjunção, só que você não precisa especificar o campo. Certo? Mas, tome cuidado, ele vai fazer o pareamento de todos os campos da primeira tabela com todos os campos da segunda. E ele vai considerar a igualdade de todos os que têm o mesmo nome. Então, se tiver mais um campo na tabela da esquerda que tem o mesmo nome com mais um campo da tabela da direita, ele vai comparar todos que têm o mesmo nome. É como se fosse uma chave composta. Certo? Eu já tinha comentado isso na aula do Celeste. Vocês lembram disso, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso aí. Neste caso, só tem o campo que eu criei aqui que tem o mesmo nome. Então, vai se comportar exatamente com aquela equinjunção ali. Mas, se tivesse mais outro campo com o mesmo nome dos dois lados, é como se eu acrescentasse ali aquele outro campo também. Tudo bem? Então, a equinjunção é quando eu ponho o R com igualdade, né? É a mesma coisa. Então, na álgebra, e isso é muito importante, a gente tem o que a gente chama de operações básicas e operações adicionais. As operações básicas, elas são essenciais e as operações adicionais, elas não são essenciais. O que significa ser não essencial? Significa que eu consigo reproduzir o efeito dessas operações adicionais usando as básicas. Certo? Eu consigo fazer isso. Então, quais são as básicas? Projeção, seleção, produto cartesiano, diferença e união. Quais são as adicionais? Interseção, junção, divisão e renomeamento. A gente ainda vai ver algumas que a gente não viu. E eu já tinha falado pra vocês, a álgebra é fechada, né? O que significa que operações sobre relações retornam outras relações e isso dá esse poder de composição que a álgebra tem de você botar coisa dentro de coisa, dentro de coisa, dentro de coisa. O que é a operação de renomeamento? Renomeamento significa que você vai pegar lá uma tabela qualquer ou o resultado de uma operação que também é uma tabela, não é isso? Porque a álgebra é fechada e eu posso dar um nome pra ela. Então, você põe esse ro, não é ro? Não lembro. É o ro, aí você abre o parênteses, você bota o nome que você quer dar, vírgula, a tabela de origem. Pode ser só a tabela ou pode ser o resultado de uma operação que gera uma tabela também. Certo? Aí o que ele vai fazer? Ele vai aplicar a operação e vai dar um nome àquele resultado. Isso é bom quando você quer compor coisas e você precisa dar um nome pra aquilo. É quase como criar uma view, né? Você dá um nome pra um negócio. Bom, agora, pra próxima operação que eu vou mostrar pra vocês, que é a de divisão, eu vou precisar criar mais uma tabela que não tinha. Certo? Mais duas tabelas. uma das tabelas é essa de corrida aqui, certo? Que tem, que eu vou chamar de R2, né? Então vocês lembram que a outra era, eu acho que era R1, né? Ou era R? Era R1? Então, a outra era R1 e já tinha algumas corridas, tá? Essa daqui eu vou chamar de R2. Ela tem o mesmo esquema, mas ela tem outras corridas, e eu tenho, vocês lembram que no slide anterior eu fiz uma seleção dos táxis da marca Ford e chamei de FR? Lembra que eu fiz isso? E foi isso aqui, né? Então só os táxis da marca Ford eu chamei de FR. Então eu vou usar, eu vou adotar essa tabela, certo? Então a tabela FR agora pra mim é uma tabela que só tem táxis da marca Ford. Tudo bem? Então é como eu falei, renomear alguma coisa é quase como criar uma view. Você pode usar aquele nome e aquele nome vai representar aquela tabela que eu quero lá. Tudo bem? Aí existe a operação de divisão. A operação de divisão ela é bem chatinha. Certo? A melhor forma de entender ela e os autores dos livros também fazem isso é mostrando um exemplo. Porque explicando ela conceitualmente é bem difícil de entender. Tá certo? Bom, vamos supor que eu quero resolver esse problema que vocês estão vendo aí. Encontre os clientes que tenham andado com todos os táxis da marca Ford. Então, essa é a questão. Já significa o seguinte, eu quero pegar um registro do cliente e esse registro tem que ter match com todos os registros da outra tabela. Então, se esse registro tiver match com todos da outra, esse cara vai entrar no resultado da minha divisão. Certo? Então, para responder essa questão eu vou fazer uma projeção da minha tabela de táxis R2 pegando só o ID e a placa. Certo? E vou chamar essa projeção de SR2. Tudo bem? Ah, André, mas por que você fez essa projeção? Eu vou mostrar para vocês que a operação de divisão ela é bem rigorosa nos campos que você vai colocar nela. Tá certo? Rigorosa em que sentido? Quem vai estar no divisor é um sub... em termos de esquema do divisor é um subconjunto do esquema do dividendo. Certo? Ok? Então, note, quem vai estar no dividendo aqui são as corridas. Eu tenho o ID e a placa. Quem vai estar no divisor são os seus táxis. Mas aí eu projetei para pegar só a placa. Porque a placa é um subconjunto. Note o esquema, a placa é um subconjunto do esquema da tabela maior. Todo mundo entendeu? Então agora eu vou fazer esta divisão. Certo? SR2 dividido por SFR. Tá bom? Então, aqui tem uma coisa muito importante. Os esquemas tem que ser exatamente assim. Vocês estão vendo que placa... Então eu não posso ter em SFR nenhum campo que não exista em SR2. Porque ele é um subconjunto. Certo? Tudo bem? Todo mundo entendeu? E SR2 vai ter que ter todos os campos que tem SFR e mais alguns. Pode ser um, mais um, mais outro. Ou seja, você decide. Mas tem que ter mais campos, tá? Ele é um subconjunto aí. Tudo bem? Pode ter mais um campo na SFR ou não? Pode. Pode ter mais um campo lá também. Mas aí todos os campos que tiverem nela tem que ter no dividendo. Tem que ter do lado de cara na SR2. Está certo? Tudo bem? E a SR2 tem que ter todos os campos da direita mais alguns que você queira acrescentar. Certo? Bom, o que que vai ter, qual vai ser o esquema do resultado da divisão? Porque o resultado da divisão vai ter um esquema. Certo? Vão ser todos os campos que estão em SR2 e que não estão em SFR. O esquema. Note, é o esquema, não é, isso não é uma subtração. O esquema dela vai ter só o que então? Cliente. Certo? Só vai ter Cliente. Tudo bem? Agora, o que que eu vou fazer? Então, a divisão vai tentar pegar cada tupla, certo? Da esquerda. Tudo bem? que essa tupla vai ser identificada da seguinte maneira. Presta atenção. Não seria nem cada tupla. Cada conjunto de tuplas. Certo? E vai perguntar o seguinte. Vamos considerar 1532. Estão vendo 1532 aí? Certo? É, as placas das ocorrências de 1532, todas as placas das ocorrências de 1532, tem que ter pelo menos as ocorrências de SFR. Certo? Então, vocês estão vendo que DAE 6534 bate. Não é isso? Mas DKL 4586 não bate. Tudo bem? Tá certo? Então, significa que 1532, se a gente pensar na pergunta que eu fiz, eles não andaram com todos os ataques da marca Ford. Concordam comigo? Porque para 1532 ter andado com todos os ataques da marca Ford, ele tinha que ter 1532 DAE 6534 e 1532 DKL 7878. André, peraí, peraí, André, vamos recapitular. Como é que o raio da divisão, porque isso é uma operação de álgebra, certo? Sabe que eu estou falando do 1532, porque 1532 é um outro campo. Então, você vai interpretar da seguinte maneira. É, o que é igual de SR2 para SFR, o que é igual é o que eu vou usar para fazer o match, certo? Então, eu tenho que ter todas as placas em SR2 que tem em SFR, tudo bem? Então, o que é igual em termos de esquema é o que eu vou usar para fazer o match. E o que é diferente é o que eu vou usar para identificar quem eu estou dividindo. Certo? Então, é assim que eu identifico que o primeiro cara que eu estou dividindo é 1532, porque ele é o campo diferente. Tudo bem? Aí, eu vou agora olhar quem? Quem é o próximo que eu vou olhar? Hã? 1644. Vocês acham que ele vai ou que ele não vai? Não vai. Por quê? Porque ele tem o DKL 7878, mas não tem o DAE 6534. Quem é o próximo? 1780, vai? Também não, porque não tem nenhum dos dois. Vocês estão vendo que o formato vai mudando, né? Isso é para você não ficar enjoado e tal. Eu não sei porque ele faz isso, mas ele faz. É. Bom, e o 1982 82 é o próximo, não é isso? Ele vai ou não vai? Vai. Vai porque ele tem os dois campos. Então, 1982 vai. Vocês conseguiram entender, by example, conseguiram entender o que é que faz a divisão? Ou não? Se alguém não entendeu, pergunta logo, é a ocasião. Conseguiu? as tabelas completas? Assim? É. Sim. É, eu não poderia dividir com esse esquema aí, eu não poderia dividir. Por que eu não poderia dividir assim? Porque não atende aquilo que eu falei para você, tá certo? Ou seja, táxi não é, em termos de esquema, ele não é um subconjunto de corrida, em termos de esquema, concorda? Porque tem campos em táxi que não estão em corrida, tá certo? Tudo bem? Ele não é, tá? Ele não é um subconjunto. Aí isso já gera um problema, tudo bem? Qual é o outro problema que eu tenho? Eu não posso considerar a data do pedido, certo? Porque se eu deixar a data do pedido, ele vai considerar que a data do pedido faz parte da identificação, certo? Porque todos os campos, então vamos lá, vamos ver a projeção que eu fiz para você entender. Por que que eu tirei a data do pedido? Certo? Porque eu vou passar a considerar como identificador do que eu estou querendo dividir, todos os campos da tabela do dividendo que não estão no divisor. Então, como só tem CRIAD, ele está entendendo que quem está identificando os caras que vão para o resultado da divisão é o CRIAD. Se eu deixasse a data, ele ia considerar CRIAD e data, e ia dar uma zoeira. Porque aí não ia responder a pergunta que eu fiz, ia ser uma outra pergunta. Certo? Quais são os clientes que tomaram todos os táxis da marca Afort na mesma data? Porque ele ia considerar os dois como sendo o identificador do que você quer. Isso é uma viagem, isso é bom, isso é legal. É como eu falei, hoje é dia de jejum e penitência. Não é hoje não, é sexta-feira. É sexta. Eu fui corrigido aqui. Como você faz essa operação na S&P? Como você faz essa operação SQL? Boa pergunta. Dever de casa. É sério, é dever de casa. É não, porque assim, tem uma brincadeira que é assim, eu uso isso às vezes, não, eu já usei isso uma vez na questão de prova, mas depois eu não fiz mais isso porque foi meio difícil de fazer. Você consegue fazer a divisão? Deixa eu me lembrar como. Eu acho que tem um tem um operador para isso, em SQL. Do mesmo jeito que tem um operador de, quando eu mostrei lá os operadores, peraí. de conjunto, você lembra que eu mostrei os operadores de conjunto? Lá no final? Recept, peraí, deixa eu ver se tem aqui. Peraí, deixa eu ver. Não, não está aqui. É, eu vou olhar, mas eu acho que tem um operador como esse aqui, que você coloca os dois caras e ele executa a operação de divisão. Mas o que eu falei que é dever de casa, que é interessante, que eu fiz isso uma vez, é você pensar o seguinte, se eu não tivesse o operador de divisão, não tivesse ele, como é que eu combinaria as outras operações para chegar a um resultado equivalente à divisão? Uma vez eu fiz uma questão assim, foi bem divertido, é bem legal. se pensar nisso. Acho que vai ser contando as vidas. Não é trivial não, pense. Não, não, trivial não é, senão não era feito a pergunta. Hã? Trivial não é, senão não era feito a pergunta. Não era feito a pergunta, né? Não, não, mas em SQL, tem lá, eu tenho que olhar onde é que é, mas tem lá um operador, você não precisa simular com outras coisas, tá? É que eu não lembro, porque ele é muito pouco usado, para falar a verdade, ele existe conceitualmente, assim, mas são problemas, é como aquele negócio de produto cartesiano, tá? Encontrar um problema que você queira usar uma divisão, é bem difícil. Essa é uma boa pergunta, essa é uma boa pergunta, mas aí se eu disser para você, me dê um segundo exemplo, vai ser difícil você achar uma coisa diferente dessa. Eu consultei, tipo, três livros diferentes, os três, Eumaze, Ramakrishma, e Seu Echats, e os exemplos são mais ou menos a mesma coisa disso aí, assim, eles não variam muito, entendeu? Então, oi? Eu acho, do ponto de vista da álgebra, eu acho que você não pode executar a operação, seria uma operação errada, é como você fazer uma, não, é porque na verdade é o seguinte, por definição, é como a união, quando você faz união, por definição, você tem que ter dois esquemas iguais, certo? E se eu fizesse uma união com tabelas com esquema diferente, vem uma tabela vazia, mas aí qual seria o esquema da tabela vazia? Não tem como eu construir o esquema, porque você botou o negócio errado já, então você está usando a álgebra de forma errada. Então o nome do campo também tem que estar... É como você dizia o seguinte, vamos imaginar aritmética, você tem lá, sei lá, uma soma, certo? E se eu botar uma bola, ou um desenho, ao invés de um número, o que que acontece? Eu digo, você não pode, você tem que botar um número, certo? Mas qual vai ser o resultado se eu botar o desenho? Não pode, você entendeu? Então o que eu estou te falando é que na álgebra você não pode fazer isso, certo? Nessa álgebra você não pode fazer isso. Porque não é uma tabela vazia pelo seguinte, qual seria o esquema da tabela vazia? É, não tem como definir qual é o esquema da tabela vazia. Então a operação está definida errada, você não poderia fazer a operação desse jeito. Provavelmente, se tivesse um sistema de verificação de álgebra ele daria um erro. É, é como pegar, sei lá, o operador de projeção e colocar duas tabelas. O que que ele faz? Ah, mas não pode, entendeu? É uma só, então, certo? Você tem que seguir as regras do jogo. Tudo bem? Entendeu? Más perguntas? Más perguntas?